E aí galera, segundo vídeo aqui, né, continuando montando o drive, eu vou abrir aqui a edição e vou mudar aqui a caixa, eu vou colocar só 2 de 12, vou ligar o microfone Isso aí, é esse som que eu quero, beleza? Então eu troquei a caixa aqui, 2 de 12 Beleza Qual a melhoria que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um noise gate Eu gosto de colocar o noise no começo da cadeia de efeito, ok? Então eu vou aqui, se eu não me engano vai estar em filtros Deixa eu mudar aqui Filtros Vou achar aqui Não sei se está em FX Noise gate, achei Aí está vendo, já diminuiu bem o ruído, né? Não sei se está em T-S Já não, vou... Beleza, desse jeito aqui que eu quero Agora o que eu vou fazer Colocar um reverb aqui Depois Da caixa Certo Reverb Você observa que já está Já mudou um pouco o som Colocar um Aumentar o tempo dele Aumentar o tempo do que eu quero Esse é o drive que eu quero. Então, o que eu fiz agora? Eu coloquei o reverb no final, depois da caixa, certo? E um noise gate aqui no começo da cadeia. Eu vou tentar colocar aqui um pedal de volume. Eu gosto de um pedal de volume. Colocar aqui. Deixa eu ver se cabe aqui na memória, né? Pedal. Beleza. Só que o que acontece? O pedal de volume, eu tenho que mudar ele de posição. Vou voltar aqui. Vou em Chain. Vou pegar ele com a mãozinha aqui. E vou vir aqui pra... Vou deixar aqui no começo. Isso. Isso aí. Ok? Agora sim. É... Sai daqui. Meto aqui de novo. Beleza. Funcionário. É... Legenda por Sônia Ruberti